D'Alessandro, Wendel, D'Alessandro, chama o jogo, vem pelo meio, na tabela, na infiltração, Brenner! Gol do Internacional! Brenner! Brenner, número 38, vira o jogo em 2 minutos, o Inter nesse seguro-tempo! 12 minutos de jogo no seguro-tempo, o gol de empate foi aos 10, o gol da virada foi aos 12, Wendel assistência, Brenner! Por cobertura, tirando de Marcelo Groi, tudo mudou, tudo virou, e agora quem está na frente é o Inter! Mais uma vez pra você, Brenner, categoria do artilheiro do time no Campeonato Gaúcho, 1 para o Grêmio, 2 para o Internacional!